O Departamento Médico do América e a posse de bola é do Cruzeiro, aqui pelo lado esquerdo. Olha, boa jogada ali pela linha de fundo, tentava chegar o Igor Lemos, melhor para a defesa americana. A saída da bola recuperada pelo Cruzeiro. Breno ligou essa bola lá pelo lado direito, bate para o gol, arriscou, achou o espaço, estava lá o Vitor Diniz. Ele recua, chama seus companheiros de zaga, olha o Riquelmo, roubou a bola, perdeu o América dentro da grande área. Rolou, Estênio na cara do gol, para fora! Na roubada de bola do Riquelmo lá pela direita, o que vai para a cobrança outra vez. Diogo no levantamento para a área, o toque de cabeça, a bola está viva ainda, batida para o gol, Diniz. Afasta a zaga do Cruzeiro na sequência, a bola ficou viva dentro da pequena área. Vem para o time do Cruzeiro, Estênio, vai arriscar para o gol! Essa bola subiu, achou o espaço e arriscou com a pele. Sim, o da bandana era, Rodriguinho é você, meu filho, disparando, ajudando o goleiro Pedro Nes nessa reposição. Aí o Diogo. Tentava o gol, Diniz, dentro da grande área, vem buscar o gol, Diniz, dominou, insiste na pequena área! Gol! Do América! Golderson! Golderson, camisa número 9, na disputa de bola com o Matheus Vieira, número 3. Foi do centroavante, a briga, foi até o final, dentro da área, a bola sobrou para ele, conseguiu tocar de perna direita. A bola passou para o palmo. Igor Lemos. Essa bola foi batida na trave! Arriscou, achou o espaço, o Breno, a bola tocou na trave. Tchau, 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 tchau!